Música Porque eu já tinha dito e eu não tinha mais porque ficar falando pra não ficar aparecendo E eu tô tentando fazer alguma coisa, jogar as pessoas contra você Acabei de falar isso pra ela Eu já falei ontem Falei ontem pro Serginho, pro Jimmy e só Você falou pra todo mundo, menos pra mim Eu fui e você disse que eu queria bater bom com você Não, a Cacau foi lá dizer que você tava chateada porque o Eliezer tinha me dado a bola de azul O que eu pedi pra Cacau fazer foi ver se você tava acordada Pra quê? Pra eu perguntar pra você o que aconteceu na prova de falência Que eu percebi com muita clareza foi o que você fez ali na hora que eu fui dançar a dança do ventre Que o Eliezer tava cantando, será que ela me quer? E você ficou olhando pra ele pra mim, será que ela me quer? Não, ela me quer Jesus, você acha que esse que eu fui eu tava com um ano? Eu acho Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Então seja escada Você não precisa ser arrogante Eu vou ser tão incrível Não, Liz, você adora pedras Pedras, pedras, pedras Mas as pessoas dizem, né? Você vê, né? As pessoas tem que falar que eu vou... Eu mencionei, sabe? Mas tipo, você... Pra te sabe, as vezes as pessoas colocam uma líquida onde não tem uma líquida Deixa eu entender uma coisa Então o que é que eu vou te dizer? Opa, você já falou, eu posso falar? Vou te falar uma coisa Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Você quer conversar comigo? Então seja escada Você não precisa ser arrogante Você adora as coisas Não, Liz, você adora pedras Pedras, pedras É, como é isso que as pessoas dizem, né? Você vê, né? As pessoas pensam que você é uma pessoa que não dá pra conversar, por exemplo Você chegou aqui cheia de empate, ó Me chamou de arrogante Não, não posso perguntar é você Você tá falando até agora Eu só desculpo com quem é relevante pra mim Que fica ali Você não é Fica se esfregando no cantor E depois sai ofendida Porque ele tá arrogante Olha você Qual é? Você é complexado Eu sou, eu sou complexado Sabe por quê? Sabe com a mãe de volta? Você quer conversar comigo? Então seja ouvada Você não precisa ser arrogante Você não precisa ser arrogante Você adora pedras Não, Liz, você adora pedras Pedras, 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 pedras É, como é isso que as pessoas dizem, né? Bebem, né? As pessoas têm que ser envolvida Ela é conversada Ah, eu tô conversada Porque você não é gordura Você é bonita, você é legal Eu tô linda, tô é duro Eu sou doida Você quer conversar comigo? Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos. Não, meu, você adora. A pedra! A pedra! A pedra! A pedra! A pedra! A pedra! Pedra! A pedra! A pedra! Perra! Perra! Não é isso que as pessoas dizem, né? Entendeu, né? As pessoas pensam que vou... ... com uma coisa como isso é vontade, hein!? ... então vou continuar como queria ser? Então você pode vir a vida na tua cara! Eu sou louca, então vou ser dissimulada, eu vou parar, Maroc Eu sou louca, sei lá, você é louca, eu não estou falando nada Disimulada, você é louca, você é dissemulada Tata a agência vazобacar a minha criança, e eu verdadeiro me abracando e não tem nada a ver Foi você que disse ali que antes não ia ser, merda de屈 indulgindo Foi você que disse ali que antes não ia ser, merda de 키 É roubada, é maltrada, você não sabe conversar, não entende, você tem que conversar comigo, então seja escada, você não precisa ficar vivante, adora, não vive, que adora a pedra, 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 mas isso as pessoas dizem, né, se eu der nada, a pessoa tem todo o mundo, a essência não quer dizer nada, ele é roubado, eu vou ser presencial, é pra eu te falar com a gente, pedra, 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 pedra.